Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, Brasil. Como é que vocês estão? Tô trazendo essa inspiração aqui pra vocês, gente. Eu gastei um metro de fita pra fazer esse laço, tá? Apliquei na tiara. Gente, ele em pé fica assim, esse luxo. Deixa eu colocar essa borboletinha. Então, nós vamos precisar exatamente de um metro de fita, uma tiara encapada, fitas da Arte Fitas com essa borda com lurex, PB. Essa aqui é com borda, essa já não tem lurex. Olha que tom de rosa maravilhoso, de rosê. Bem linda, gente. E aqui no vídeo eu faço essa também do Brasil. São fitas Arte Fitas, meninas. Olha que luxo que ficou o resultado. Então, assiste o vídeo até o final. Tá cheio de dica pra você conseguir gastar apenas um metro mesmo de fita exatamente pra fazer a tiara. Gente, é uma tiara econômica, linda o resultado e dá pra gente lucrar muito. Então, deixa o like no vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Sininho sempre ativado pra ficar por dentro de tudo quando a gente postar. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Vamos ver as medidas. Eu tenho duas com cinquenta centímetros. Tá? Eu tenho cinquenta centímetros. Uma bandinha e outra bandinha. Se vocês quiserem colocar cinquenta e um ou não cortar, fazer no rolo, melhor também. Por quê? Porque existem as larguras diferentes. A minha aqui dá trinta e oito milímetros. Vai ter fita que vai dar quarenta milímetros. Vai dar o quatro centímetros exato, tá? Então, é uma dica pra vocês. Mas eu consigo fazer. Aqui tem cinquenta centímetros. Vocês vão ver que eu vou fazer com cinquenta. Por isso que eu digo que a gente só gasta um metro. Então, observação, a fita tem que ser dupla face. Qualquer fita vocês vão fazer e ela vai ficar linda. Uma tiara. Gente, eu nem dou o tamanho da tiara. Por quê? Quase todas são padrão. E a diferença é bem pequena. Essa é trinta e oito centímetros. É bem pequena a diferença de uma para a outra. Fita pra encapar. E eu encapo com pega mil. Certo? E aí, eu só vou começar aqui bem rapidinho, só pra vocês verem. Porque as iniciantes vão saber, tá? E qual a outra cola, gente? Eu encapo com essa. Essa é uma tiara inquebrável, tá, meninas? Eu encapo com a pega mil. A vida toda. Eu cheguei a encapar também com aquela fita. Uma fita dupla face, mas... Eu não gostei depois do resultado, não, que ela soltava. Então, eu parei de encapar com ela. Pode usar qualquer fita pra encapar. Sempre eu deixo uma pontinha aqui, um dedinho, tá bom? Pra fora. E aí, você vai encapar, gente, passando sua cola. Eu não sei, gente, com a cola... Falei pra mim que as colas que vocês também usam aí me dão dica, né? Eu não sei se a cola de silicone é boa pra encapar a tiara. Eu vou colar aqui até o finalzinho e volto, certo? Então, vocês vão fazer isso aí até o final. Então, gente, capei aqui até o final. Deixei uma pontinha pra fora também, certo? A gente vai fazer o acabamento. Aí, eu uno aqui, eu vejo se as duas pontinhas que sobraram estão no mesmo tamanho, tá vendo? Aí, sela com cuidado, tá? Porque essa cola aqui, meninas, ela pega fogo, tá? E aí, a gente vai fazer a parte do acabamentozinho. Vou fazer um ladinho aqui com vocês, pra vocês verem como é rápido. Então, gente, essa parte aqui eu já faço com a cola quente, tá? Passa aqui a cola quente, nessa ponta. Cada um tem uma forma de trabalhar, né? E agora eu vou ver com a outra fitinha. Deixa eu pegar a ponta dela aqui. Sai lá, né? Pra ficar bonitinha. E bem aqui, ó. Coloco um pouquinho de cola. Coloco aqui. Vou medir aqui até onde ela vai. Sela também. Uma gotinha só de cola aqui. E pronto. Você vê que fica um pouquinho grandinho, é só tirar a beiradinha. Pronto, a nossa tiara está prontinha. Vamos reservá-la. E nós vamos... É... Fazer o laço. Bora lá, meninas. Na ponta, vocês vão marcar 4 centímetros. 4 centímetros, põe o alfinete. Aqui eu nem marco, porque eu já vou no olho. Porque depende da prática da pessoa, né? Vamos posicionar nossa fita assim, tá? E vou descer aqui, ó. A marcação só é pra isso mesmo. Só pra gente deixar essa ponta pra fora, tá? Aí, dobra pra cá. Pronto. Agora, essa ponta joga para trás. Ela tem que dar o tamanho aqui da pontinha, tá, Brasil? Aí, eu vou colocar o bico de pato. E vou posicionar agora a minha fita assim. Nós vamos trabalhar com ela assim, tá? Aí, essa ponta aqui, você vai fazer isso. Você traz pra aqui, organiza que precisa ficar essa pontinha bem bonita e traz pra aqui. Aí, você prende. E agora, vamos precisar da agulha. Aí, essa primeira ponta aqui, ó. Você passa a agulha, prende a pontinha. Essa ponta que formou aqui, ó. Você vai e prende. Pronto. Só tem cola na minha mão. Pronto. Prendeu a pontinha aqui, ó. Você vai posicionar assim. Leva, ó. Para trás. Ela vai formar outra pontinha aqui. Aí, traz para frente. Pronto. Organiza. Aí, joga pra lá. Jogou ela. Arruma ela aqui, ó. Iguala. Aí, você vai trazer essa ponta pra cá. Tá vendo? Organiza a pontinha ali. Ó. Aí, formou outro biquinho. Toda vez que formar o biquinho, a gente passa a agulha. Tá bom? Aí, tudo de novo. Pra cima. Pela frente. Organiza. Aí, você dobra. Dobrou. Puxa ela aqui, ó. Deixa tudo certo. Pronto. Agora, puxa ela pra cá. Que é pra formar essa outra pontinha aqui. Tá vendo? Você vai fazer isso até terminar a fita pra quem cortou. E pra quem não cortou, eu vou dar a quantidade de pontinhas, tá? Vão ser seis gominhos. Deixa eu fazer o restante aqui. Subiu. Trouxe pra frente. Organiza aqui, ó. Pra ficar retinho. E a gente faz isso. Prendi. Certo? Aí, eu trago pra cá. Que é pra gente organizar esse biquinho aqui, ó. Pronto. Trouxe pra cá. Prendeu. Segurou o biquinho. Pra cima. Pra frente. Certo? E pra lá. Deixa eu organizar aqui. Pra cima. Pra frente. E pra lá. Pronto. Deixa eu prender e trago ele para cá. Ó. O biquinho. Prendi o biquinho. Pronto. Agora, essa parte aqui sobrou. Tá vendo que deu certinho aqui? Eu não pausei o vídeo justamente. Eu ia pausar o vídeo, mas eu não pausei. Justamente pra vocês verem. Ó. Você vai fazer isso. Na hora que você dobra aqui, faz a pontinha aqui. Se sobrar alguma sobrinha aqui, ó. Aí, vocês tiram. Eu vou tirar uma sobrinha de nada. Um detalhe, meninas. Essa parte aqui, ó. Que eu tô selando. Ela tem que ficar bem bonitinha. Bem seladinha. Porque ela vai ficar atrás. Tá bom? Aí, subir. Tá vendo? Agora, eu vou deitar pra cá. Virar. E aqui vai formar um biquinho. Que aqui a gente já tá finalizando. Pronto. Tati, eu não cortei a fita. Qual a quantidade que eu faço? Ó. Essas pontas aí, a gente vai colar. Ela vai ficar assim. Então, eu vou ter, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Gente, às vezes ele fica assim, ó. Vocês arrumem nome de Jesus pra ele ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pétalas. Tá vendo? Chegou aqui, meninas, ó. Depois a gente vai colar, tá? Vocês organizam as pontinhas aí. Aperta bem. Eu vou devolver a agulha aqui. E nós vamos arrematar, tá bom? Aqui você arremata. O outro nós vamos fazer diferente. Esse é o primeiro. Agora a gente vai fazer o outro. Arremata é bem bonitinho. Depois a gente vai colar. Vou reservar ele e vamos fazer o outro. A outra parte, meninas, marca o quatro centímetros, tá? Aqui eu vou fazer mais rápido, tá bom? Qualquer coisa você diminui aí a velocidade do vídeo. Dobre por minha frente, tá vendo? Dobre pra cá. Aí eu jogo essa ponta para lá. Organiza tanto esse biquinho como a ponta. Eles têm que ficar bem, bem juntinhos, bonitinhos. Arrumou, trouxe ela pra cá. Organiza a ponta. O segredo, gente, é essa ponta aqui tem que ficar bem bonitinha. E tudo alinhado. Aí você já vem com a agulha, ó. Nessa ponta. E na ponta de cá, ó. Organiza. Pronto. Mantenha a fita assim. Joguei pra trás. Lembrando que aqui tem que ficar essa pontinha. Trouxe pra frente. Joguei pra lá. Pronto. Aqui eu organizo. Ponta com ponta. Agora eu trago a fita assim. Que é pra gente formar essa ponta daqui. Deixo tudo alinhado. E venho aqui, ó. Pegando a pontinha. E aí nós vamos fazer isso aqui a vida toda. Pra cima. Pra frente. Pra lá. A gente vai fazer até acabar a fita. Tati, eu posso prender as pontinhas. Depois prende, gente. Mas aí não vai ficar bem retinho. O laço não pode ficar torto. Por isso que a gente faz um a um. Porque esse é o segredo do Keila. Ele ficar assim bem organizado. Tô fazendo aqui pra vocês verem. Aí essa última parte. A gente faz aquele processo. A minha deu tamanho certo. Eu não vou tirar nada. Trouxe pra cá. Aí aqui, Brasil. Nós vamos arrematar. E não vai cortar a linha, tá bom? Vocês puxam bem firme aí. Arremata aqui. E... A linha tá aqui, ó. Você vem com a outra ponta. Nós vamos unir aqui, ó. A Tati, eu queria colar as duas assim que eu colo aqui. Gente, vamos lá, tá? Esse laço aqui eu prefiro assim. É ir costurando as duas partezinhas. Prende. Aí vem na parte de trás. Depois a gente vai colar essas bandinhas, tá? Deixa a gente prender ele aqui. Aí vocês vão fazendo... É... Costurinhas, meninas. Pra firmar ele. Rematei aqui, tá, gente? Deixei ele bonitinho. Agora nós vamos. Observa, gente. Quando eu vejo uma mora com essas beiradas assim, eu só falto enfartar. Só é vocês fazerem isso aqui, ó. Quando eu vejo os laços das meninas, eu falo, meu Deus, elas aprenderam aquele laço aonde? Porque no meu vídeo não foi, não. Porque todos os meus vídeos... Eu organizo isso aqui, ó. Que ele tem que ficar, ó, bem dobradinho. Só colocar a mão nos gominhos. Pelo amor de Deus, sejam caprichosas, tá? Que eu sou bem chata. E deixa tudo bonitinho. Depois só unir eles aqui, ó. Tá vendo? E agora pra gente firmar pra ele ficar bem durinho, nós vamos colar aqui atrás, ó. Não é muita cola, gente. Só é a pontinha aqui. Eu já tô prendendo essa parte. Tá vendo? E agora... Esses gominhos aqui, tá vendo? Alinhando eles, tá? Não precisa botar excesso de cola. Pra ficar um do ladinho do outro bem bonitinho. Ó. Você vai fazer isso nos dois lados, tá bom? Organizando todo mundo aí. Agora, gente, depois que eu colei aqui, ó. Quando você une, ele dá estrutura no laço. Vou marcar mais ou menos oito centímetros e meio. Tá? E eu coloco a ponta do laço aqui, tá vendo? No oito centímetros e meio. Se vocês quiserem colocar outra altura, fica aí a critério. Então, vocês... Vem onde vocês querem colocar. O lacinho aqui, ó. Eu vou esperar ele dar uma secada. Pronto. Essa partezinha aqui, vocês podem colar um pouco. Não precisa dela toda. Então, organiza ele aí em cima da sua tiara. Eu vou começar, gente, a fazer o acabamento aqui por baixo. Eu vou colocar uma etiqueta. Eu não quero que a emenda nem fique nem em um lado, nem no outro. Porque eu não sei se eu vou colocar a plique. Tá? Então, você vem bem organizando, puxando esse meiozinho aqui, ó. Pra ele ficar bem apertadinho. E aí, você vai puxando e organizando o laço. Tá bom? Essa parte aqui do acabamento. Tá vendo? Vou dar aqui mais outra voltinha. Vou dar mais outra voltinha aqui. Tô puxando bem. Já cortei a fita aqui. Selei. Bem bonitinho. E vou prender aqui embaixo. Eu vou ver se eu vou colocar a plique ou alguma coisa. Tá bom? E depois eu vou colocar a minha etiqueta aqui. Acabei só deixando um apliquezinho emborrachado aqui. E o resultado é esse. Beijo. Espero que gostem. Até o próximo vídeo.